O cara é passivo pra ele aprender a ser... Gente, eu posso socar ele e pegar o dinheiro dele? Não, não quebra aí. Ah, Gabi, o que é isso, mano? Há sete meses nessa pomba, boa noite, o Chapeiro. Eu fico arrependido de... Mano, cada detalhe que eu fico pensando, eu fico com ódio, mano, no meu coração. Eu não queria ter esse ódio, não. Amigo, você empresta essa bicicleta pra pegar um ônibus? A gente vai pegar um ônibus lá. Já volto. Oi, Gabi, saudades da... Vai pra distribuidora que eu vou pegar ônibus. Barra, 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 inversa, barra, 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 inversa...